Existe um cara que imita o bola Sim, aquele Gold do Pânico, ele imitava inclusive na época que o bola estava lá Quer dizer, é ex-Gold né, o cara fez cirurgia de sombra e tá magro agora Todo mundo faz isso aqui Meu medo é achar isso E aí Gira, gira Vai desgraça Ai meu deus do céu, ai meu deus do céu Vai desempurrar gente Para, para Caralho, foi o primeiro meu cu, joga lá na frente E eu não consigo sair do lugar agora, porque tipo, eu tô sendo amontoado Ai caralho Nossa, me jogou lá no canto Aaaaah, Gabriel, eu voltei Ai, porque eu errei, eu puli no finalzinho achando que ia dar Ai meu deus do céu Eu tô uma porrada dessa pá rosa filha da puta aqui Nossa, não consigo sair daqui velho, ela tá me combando Eu não consigo escalar a parede, eu não consigo escalar Não, eu tô fudido, fui jogado do outro lado por ela É então, eu tô fazendo isso Caralho, eu vou ser eliminado no primeiro round Vamos, vamos cara, eu tô atrás de você, calma Ai, ai, ai Então eu vou ser os dois eliminado Sabe, eu dei muito pior, tem gente que o pal Nossa, os caras estão dando uma pazada rosa dessa daqui Que tá bonito de ver Gabriel, eu vou no meio Gabriel, eu vou no meio Eu vou no meio, eu vou cortar o coração das cartas Aaaaah, meu deus Ai, meu deus, levanta, desgraça Ai, caí Caí, meu deus Não, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Logo, esses caras já estão, já tá classificando todo mundo Não, não, mas tem muita gente ainda, calma Ai, meu deus, cai Puta que palhaço, né Prova pra chegar Nossa senhora, que jogue Você é um casco, eu tô desesperente, né Eu falei cara, só ter calma, pare O que que você tá fazendo, meu irmão? Porra, polvique Caralho, que cagada Que pulinho Ai, que cagada, meu amigo Tudo subcontra Cara, esse lobinho é muito feio, velho, nossa O cara usava porque era de graça, né? Chegosa, cara, agora eu vi Pô, eles falaram que eles iam dar alguma coisa Pelos promenso do CG2 Já tá podendo liberar, já Pô, ia ser maneiro, né, cara? É, eles falaram que eles iam dar alguma coisa Gente, eu não preciso pular agora, não O cara chega no primeiro, o negócio é pula Você tá falando pra quê, cara? É só andar Vai, gordinho Ai, filho Foda-se que eu vou fazer um novo arco Nossa, tem muita gente também Só atrás de você, que eu vi um monte de espaço Eu tenho um amigo meu jogando Eu tô com preguiça de perguntar se ele tá jogando sozinho ou não Vou chamar ele Vai, senhora Vai, vai, vai Gucci vai ser Sei lá, eu tô quase lá Ah, caiu Não me agarra, não Não me agarra, não Vai de perto de mim Você é baixa Você, como que eu falo, é Você é uma sarjeta Lá, rua Lá, rua É isso Lá, rua Ah, você Foi Caralho, tem um cara deitado De vez em quando eu não sei o que acontece, velho Aparece os caras, tipo, andando deitado assim Eles tão deitado e eles tão andando O pézinho deles tá balançando e eles tão indo pra frente Ah, tem um galo ali, velho Caralho, eu não vejo o chão Um dia eu vou ter a roupa de galo O que é isso? Ah, nossa, é bem chato Vai ser bem chato porque não tem muito o que fazer, né velho? Só empurrar o lugar pra frente Ah, você pode atrapalhar o time de ficar saindo lá no meio Você pode, tipo, correr lá na frente pra ir atrapalhar, entendeu? Porque, tipo, não precisa todo mundo empurrar Mas pra você fazer isso, você tem que confiar no seu time, entendeu? Eu vou ver se ele estiver muito na, se ele estiver muito na... se ele estiver... se ele estiver muito na... se ele estiver muito na... se ele ficar... se ele estiver muito atrás Mas ele está pro cara, né? O azul está na frente Bom, gente, força-meassa Agora, gente, tem que ir pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado Tira do pau, tira do pau Isso, vai Ótimo Tira do pau, velho Ae Black, porra! Ah, eu te vi os caras vindo atrapalhar? Aham. É, mas vê se f***. F***-se. Essa bola vai entrar se eu esbover por mal. Tá empurrando aqui, ó, ó, ó. A gente se empurra, tá empurrando. Vai longe, Ingray. Vai longe da bola, vai lá, Ingray. Scott! Eu tava empurrando, aposta. Giant leap. Noturno. Aquela abertura, né, que isso me emociona. Caralho. Pega, pega. Ixi. Parece ser eliminatória, hein. Caralho. Calma, um por cima, meu pai. Calma, um por cima, né. Vamos lá, Gabriel, um por todos, todos por um e... Tente não pegar o rabo da minha quinta, se possível. Eu tô com o rabo. Eu já vim com o rabo, né. Também, tamo junto. Também vem aqui. Eu tô do seu lado. Tem uns caras que iam atrás. É, eu tô do seu. Dei olé. Deu certo, funcionou. Vou morrer. Ai, o galo, 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 galo. Eu caí, eu caí no chão, caí no chão. Tem gente atrás vindo que tem rabo. Ai, meu pai do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai de medo, demônio. Não vou roubar meu rabo. Ai, caí, caí. Caí, caí. Caí, caí. Deu certo. Deu bom. Nem sabia que era possível. Foi lá e deu certo. Ai, tomei. Tomei no cu, tomei no cu, tomei no cu, tomei no cu. Pera cinquenta segundos. Acaba, jogo. Pelo amor de Deus. Tô aqui no meio, torcendo pra andar bom. A galera do meio. O cara sai escorregando. O cara caiu no chão e vai deslizando dez metros na frente. Ai, é foda. Já tem três aqui no meio. Quatro. Tá vindo quarto aqui pra se juntar. Caralho, velho. Ai, ó. O bom que vem é o lugar dos covardes. É bom ficar aqui quando tiver acabado o tempo não. Pode dar uma onda. Eu não tô conseguindo pegar, velho. Vai, vou perder. Vai sim, Gabriel. Você consegue, vai. Vem aqui. Ah, meu Deus! Pegaram no meu rabo. Pegaram no meu rabo. Sobeu o rabo de alguém. Foda-se. Eu peguei. Peguei o cara do meu lado. É meu. Classifiquei. Me dá aqui. Pegaram no meu rabo. Tipo, o cara pegou o meu rabo. Não, eu acho que foi esse aqui o senhor. PORO, Gabriel! Caralho! É, caralho! Você quase fugiu. É, caralho! Você quase fugiu. Tem dois trouxas ali. Tinha três trouxas ali. Tinha três trouxas. Eu tinha que correr do lado, meu rabo. Filho da puta. Também que você pegou do outro lado. Eu esquisito que era você, velho. Mas agora eu tô ligado. Você tá cabendo uma calça aqui. Aham. Tanto que... Ó, já é essa não. Epa, meu pai. Vamo lá, Gabriel. A gente brilha agora. É, agora. Hora de brilhar. Que que é isso aqui? O fato é que sempre eu tô uma porra na poupança pra ir pra frente. Ah! Deu, deu. Ai, meu Deus. Consegui. Pegou uma forma. Ai, meu Deus. Gabriel! Tá dando. Você tá deslizando no chão. Ah, não. Aqui tá dando mal. Que foda. Consegui. Gabriel, eu tô em primeiro. Tem um lobo de ameaça. Ai, tropeceu. Vai, 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 vai. Pega, pega. Eu peguei. Eu não sei. Eu... Não, eu não sei. Eu acho que não, hein. Peguei! Nossa, eu vi que você pegou. Boa, mano. Caralho, eu tô bem pra caralho nesse jogo. Eu tava logo... Eu tava logo... Eu te vi. Eu tava do outro lado. Eu tava chegando lá. Aí um cara chegou pra trás, mano. Se não pegasse, o outro cara ia pegar. É, então. Só que eu esperei, sabe? Tipo, a coroa subiu. Eu falei, vou ter que esperar, né? Aham. Você saiu muito na frente. Caralho, ganhei 1.175 de moedas, mas 2.500 do level. 400 de experiência. 2.500 do level? É. Quando você passa de level, sabe? Aí você ganha que recompensa. Nessa, você ganha 2.500 de moedas. Ah, tá. De moedas. Achei que você ganhou 2.500 de experiência. Ah, não. A experiência foi 400 total. 2.500 de experiência, você vai lá pro nível 30. Pô, deixa eu escolher o que eu compro aqui. Agora eu tô na dúvida. Gabriel, eu compro... Eu não sei se eu compro a máscara. Eu compro o aquariozinho. Eu vou comprar o aquariozinho pra comprar algo diferente. Amanhã eu ganhei mais. Cara, eu ganhei 3 hoje. Não, eu ganhei 3 hoje. Não, eu ganhei 3 hoje. Deixa eu mudar minha roupa aqui. Tem que fazer valer, né? Tem que fazer valer, né? É maneiro, velho, mas... Ah, você já tá assim mesmo. Achei que eu tinha que deixar pronto pra... Ou não, achei que tinha que... Não, tá alterando aqui. Ah, maneiro. Conforme você vai mexer, ele já vai trocando aqui. Tá vendo que combina com o de baixo, tá ruim de ver a cor. Então o azul, não? Não, mas eu tô querendo combinar com as perninhas, tá vendo? Mas eu não tenho preto e vermelho. Ou preto e marrom, sabe? Eu queria combinar com a perninha de baixo. Vai ter que ser essa aqui mesmo. Olha os meus peixinhos aí. Então olha o danez. E aí E aí Hum... Portões infernais... Quanto tempo será que eles vão levar? De quanto tempo será que eles vão botar fases novas? Uma pergunta, cara... Eu assim, tipo... Eles podem pegar a fase nova e variar as fases que já tem, sabe? Botar umas coisinhas mais loucas na fase... Igual... Essa fase aqui pode continuar igual e você botar tipo um... A fase balançando de um lado pro outro, sabe? Pra desequilibrar o boneco... É, ia ser massa se tiver só as variações... Não, 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 não... Agora abre, vai tomar no cu desse jeito... Ou então tipo, botar umas melecas pra escorregar, sabe? Que aí a escolha da porta é mais difícil, né? Porque você vai estar escorregando... Igual tem aqui... Olha os cara errando... Eu errei, eu errei... Cadê tu? Eu errei o rosto que a gente acha até agora... Meu Deus, velho! Passei! Ah, meu Deus, seu! Foi, 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 foi! Foi, 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 foi! Foi, 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 foi! Quase não deu, velho! 43! Foi, deu cagaça agora! Foi no coração das carpas! Quase que o aquáriozinho começou dando azar! O dinossaurozinho é bem bonitinho também, velho! É, cara! Peguei o nosso em cima! Eu tô pegando as páras de cima geralmente, porque as páras de baixo geralmente são paia, sabe? Tem... Essa da pára é uma das pontas das passas! É, então... Porque não dá nem pra ver muito bem! É legal pegar essa que tipo assim... A do cachorro que é, sabe? O cachorro que eu acho que precisa da pára de baixo, velho! É, tem tudo aí! Isso aí é retardado, velho! Isso aí não é retardado, isso aí é um cachorro-quente! Eu decidi, você só vestir bem a fantasia de cachorro-quente, você vai parecer um idiota! Agora a fantasia inteira! Mas assim, o que eu acho que ficou ruim desse aquário? Tudo bem! Foi bom legal também! Queria ter pegado, mas a gente viu! É que esse aquário eu acho que não combinou, sabe? O aquário com a parte de baixo, que é um aquário, com a parte de mergulho, sabe? Podia ter uma parte de cima, de baixo, só de mergulho, sabe? Ai, tomei! Ai, tomei na beira da linha! Achei que ia dar pra passar e fui desprecente! Porra, velho! Essa merda acerta... Ah, vai estudar! Eu tô querendo agarrar nessa porra, mas tá mais difícil! Consegui! Consegui! Gabriel, será que dá no meio? Será que dá no meio, Gabriel? Será? Se você já tá aí, realmente... Não, eu tô atrás de você! Eu já tô na expectativa, né? Já tô criando coragem! Vou tentar o meio! Vou tentar o meio! O meio sem fazer o pensamento! Ai! Não tomei! Caralho! Fui longe! Tem que ser no cante mesmo, que se eu for remensado eu quero na plataforma! Ah! Boa! Boa! Cai aqui na frente! Ai, tomei! Tem hora que você dá um respawn meio que na frente e sai! Ah, é assim! Ai, morri! Consegui! Passei, Gabriel! Depois de muito errado! Deixei ele fracassar! Ai, errei! Me solta! Me solta! Ah! Eu bati na parede! Você ainda tá indo aí, né? Não, não, não! Eu tô aqui, ó! Na rodinha! Ah, tá! Uh! Deu! Ai, não deu não! São quatro! Ai, eliminado! Ah! Que merda, Gabriel! Que merda! Que triste! Que triste! Que triste! Fim! Eu ganhei dois rabos e uma coroa e um chão que cai! Que? Eu tô tendo a ver qual que eu ganhei! Que medo, velho! Olha, você vindo a última fila! Como é que você não vai fazer? Eu não tô vendo a criança ficar meio estuprado agora mesmo! Pela as frutas e descendo! Olha lá! Já caí! Não que você não vá também! Ah! Desviei! Ah! Merda de fruta do caralho! Olha lá! Tá caindo muita fruta, velho! Não tá dando tempo! Sai! Sai do meio! Sai do meio! Cuidado! Nossa! Só passa 19! Foi um rabo, um piso que cai e uma coroa de pegar a coroa! Porque eu lembro que tipo, eu caí pra cacete e no final eu consegui dar! Ah! Caralho! Vai dar, Gabriel! Calma! Cara, as perninhas são muito curtas! As perninhas são muito curtas! As perninhas são curtas! Parece um pênis meia bomba! Quando você acha que vai, vai não cair! Deu, Gabriel! Deu, Gabriel! Vai, vai, vai! Ah, não, velho! Que isso, cara! Eu já tinha passado e parado já, velho! O cara pulou! Mas pulou muito rápido, mano! É, o turnê não foi natural, não! Eu falei assim, eu não vou pular, não! Porque eu pulo atrasa, cara! O cara te fudeu! Porra, que filho da puta! Do lado da casa do parado! Porra, que filho da puta! Ai, meu Deus! Próximo nível, pega a churro quente! Oh, cacete! Eu não posso mudar de tela! Esqueci isso! Cara, eu acho que os peixes morreram! Eles não estão nadando, Gabriel! Eles não estão nadando, Gabriel! Eles morreram! Meu Deus! Os peixes morreram! Será que eu consegui ganhar 3 antes de terminar a noite? Acho que não! Eu queria ganhar 3 antes de pegar o galo! Não, tem que... Ah, tá! Só 3 antes de ganhar! Pô, galera! Descansa, cara! É intenção! Eu não consigo ganhar, velho! É raro eu chegar daqui não! Eu não consigo, velho! Eu ganhei pra só, Gabriel! Que loucura das alturas! Loucura, 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 loucura! Eu queria jogar com um cara que mentasse muito bem ao Faustão, só tenho que ficar narrando esse jogo quando ele perdesse! Oh, louco bicho! Oh, louco bicho! Esse é fera, hein! Acho que na verdade a origem desses jogos é tipo aqueles jogos japoneses, né? Ah, você acha que o Faustão criou aquela porra? O que que na TV brasileira é criado? Não porra nenhuma! Na verdade algumas coisas são, mas muito porra! Eu vi um problema de culinária que eu não sei como não rolou aqui na TV brasileira ainda! Que assim, tipo, a Globo fez tipo um Masterchef, né? Mas tem um que eu vi que é assim, oito chefes e aí tem disputa entre eles, né? Mas a ideia é tipo, você leva um famoso e aí o famoso meio que fala o que que ele quer e eles vão abrir a jaladeira do cara e a partir disso fazer a comida dele, sabe? E aí ele decide quem ganhou depois de cada prova. Porra, assim, o problema é meio ruim porque tem aquele morculeano, né? E pra gente não faz tanto sentido. Mas tipo, a ideia é boa, sabe? Eu acho que daria certo aqui na TV brasileira isso. E tem que ser tipo uma empresa como a Globo, sabe? De preferência, que aí tipo, cara, chama o Tarcísio Meira pra aparecer, sabe? Chama a... A Grazi Massafera, sabe? Tem que ser tipo uma coisa assim, sabe? Tem que ter aquela conversa com os famosos ali no meio, sabe? Tipo, cara, isso aí é um programa bom pra você meter um domingão, ou então pra você meter num horário nobre, uma terça-feira, sei lá, uma coisa da vida assim, sabe? Em vez de fazer um programa de chefe deles, que tipo, é igual o outro. Mas que Masterchef essa temporada tá um cudeu, eu não vi nada. Ah é, tá ok. Eu comecei a ver o desistir, eu vi a reprise que teve, e eu vi o da Globo, que eu esqueci o nome. Superchef, eu acho, né? Superchef, Masterchef, Superchef e Omegachef. Que é o da... que tava bom, sabe? Da Globo foi bom, mas porque tipo, a Globo não... A Globo não manda mal, não tem jeito. É, gravou essa pandemia também. Os caras sabem. Antes, né? Deram sorte. Como é que eles tão fazendo? Eles tão gravando, tipo assim, em home office, cada outro vazou de prova de casa. Cara, eles tão fazendo trabalho, eles já tão fazendo muita coisa em casa, muito mais que deveria, eu acho. E... Ai, caí. Novela e reprise. Ai meu Deus do céu. Novela tá repriseando tudo. Ai cara, dei muita cagada, caí dentro. Merda, caí. Levanta, levanta! Não levantei. Não levantei. É o que eu falo pro meu palco da broxa. Levanta, levanta, não levantei. Tem que ter que falar. Porra, que pesado. Gente, tem que baixar essa ponte. Vem de dentro com a planta, seu bando já roubado. Fica o teu planta, foda. Vou tentar também. Ah, eu tentei, né? Desiste pra ficar esperando. Consegui, consegui, consegui. Ah! Eu nem sei onde você tá. Eu tô aqui em cima, lá atrás, velho. Já tenho um jeito terminando, já. Ah, tem que estar ali à frente. Ai meu Deus do céu. Tem que jogar pro outro lado. Joga pro outro lado, joga pro outro lado, joga pro outro lado, joga pro outro lado. Agora vai. Porra, agora vai pra cara. Ai, 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 ai. Levanta a bolinha. Seu filho da puta. Nossa, tem mais uma ainda. Que merda. Quando você acha que acabou o sofrimento. É, eu também tô atrás de você. Ah, ai, ai, ai. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Vai dar. Não, Gabriel. Não faz essa porra levantar pro outro lado. Não cai, não cai, não cai. Desgraçado, bicho. Boneco filho da puta, né? Não bota lá no fundo da mãe. Não, velho. Vira aqui. Vai dar. Vai dar. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar. Ai, meu Deus do céu. Para de fazer isso. Deixa eu te achar, pera ai. Já tô, já tô novamente. Ai, foi, foi, passou, passou. Nossa, eu tava quase pulando. Cê sabe quando chega na ultima assim? Ai, na hora que eu fui chegar pra pular o negócio virou muito rápido. Ai, eu tive que parar assim, dar um break pesado e virar pro outro lado pra pular no outro canto. Porque ele abaixou muito. Ai, se eu fosse pular aí... Ai, você joga muito bom, cara. Ai, você joga muito bom, cara. Pouco, cara. Achei que era um negócio de rabo. Achei que era um negócio de rabo. sabe se agarrava um ovo jogava sabe dá para criar umas coisinhas novas sabe ai 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 cadê o aro cadê o aro cadê o aro ai 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 Ah, meu Deus, assim que eu passei o negócio surgiu, eu faço tomar no cu. A gente tá perdendo, Gabriel. Nossa, a gente tava perdendo, velho. Pulei um aqui. Ah, eu errei! Nossa, eu errei o arco. Cara, a gente já tá perdendo, que ferro. Mas tem 15 segundos aí, calma, calma, vai dar. Ah, peguei. Peguei. Tão um fire agora, hein, Gabriel. Tão binei, é um fire do caralho. Ai, meu Deus, tá perdendo, cara. Ainda estamos perdendo de muito. Nós só estamos perdendo, né, cara? É isso. Caralho, esse cara tá com 50, velho. Amarelo passou, caralho, amarelo pelo monstro do jogo. Puta, pegaram, olha. 60, velho. Pudeu, Gabriel. Ah, ele não. Nossa, que esculhambada, velho. Nossa, vamos abaixo aqui. Oh, é muito chato isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Ah, isso que sai da partida. O que é isso? O que é isso? Eu vou fechar para abrir de novo para ver se resolve. Eu vou fechar para abrir de novo para abrir de novo para abrir de novo. O que é isso? 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 A gente precisa ficar assim. O que é isso? Nossa, velho, tá demorando, caralho. Se der erro de novo, eu vou fechar o jogo de novo. Vou fechar e abrir o jogo de novo.